Fora da Globo, Ana Maria Braga surge em novo trabalho e faz grande anúncio, vai sair coisa boa. Ana Maria Braga tem se mantido ativa mesmo fora da Globo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Há alguns dias, Ana Maria Braga deixou o público sem chão ao anunciar do Mais Você que estava novamente com câncer. A doença voltou a atacá-la nos pulmões e dessa vez de uma forma ainda mais severa. O diagnóstico veio nos primeiros dias de 2020 e obrigou a apresentadora a mudar completamente a direção de seus planos. Ana Maria Braga tem aproveitado os dias para cuidar de sua saúde e até mesmo deu início a um tratamento para combater o avanço do câncer. Nas redes sociais, a apresentadora conseguiu receber o apoio de milhares de pessoas, desde famosos anônimos, que fazem questão de povoar suas publicações com inúmeras mensagens de carinho. Em meio a tudo isso, a loira tem utilizado de algumas situações para mostrar como vem sendo sua situação atual. Na noite desta sexta-feira, 07 de fevereiro, Ana Maria Braga resolveu mostrar que mesmo com seu afastamento da Globo, ela não consegue se manter longe de sua grande vocação, cozinhar. O registro foi feito em sua casa. Na imagem, Ana Maria Braga surge cozinhando de forma concentrada. Na legenda, ela especificou que ia sair coisa boa do prato que estava preparando. Os seguidores aproveitaram a publicação para dizer o quanto a loira faz falta no Mais Você. A maioria fez questão de deixar claro que o programa não é mesmo sem a presença de sua titular. A apresentadora recebe apoio de Faustão no último domingo. Faustão fez questão de abrir espaço no Domingão para apoiar a apresentadora. Para quem, como eu, conhece a sua história, não tenho dúvidas que você vai virar o jogo de novo. O desafio que for, a tua história vai te inspirar e todo mundo vai estar rezando, torcendo e fazendo de tudo para você superar mais essa etapa da sua luta pela vida. Um beijo, Aninha, disse ele. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.